Amém, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Vocês estão animados? Amém? Estão animados? Vocês estão empolgados para o que Deus vai fazer essa manhã? Sim? Fechou. Se você está com a sua Bíblia, pegue ela ou ligue a sua Bíblia no Salmos 29. Se coloque de pé. Salmos 29. Salmos 29. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros dos Líbanos. Ele também os faz saltar como um novilho. O Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem e cria e descobre as florestas. E no Seu templo todos falam da Sua glória. O Senhor está sentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está sentado como rei pra sempre. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com a paz. Amém. Obrigado Jesus por essa manhã, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor já está fazendo e pelo que o Senhor vai fazer. Nós invocamos o Teu nome, Jesus, pois o Senhor é santo. Nós agradecemos a Tua bondade, Jesus. Nós clamamos pela manifestação da Tua bondade, Jesus. Nós pedimos, Pai, venha com a Tua glória, venha com a Tua força, Jesus. Nós estamos disponíveis. Nós queremos experimentar mais da Tua bondade. Jesus, eu peço pra que o Senhor venha com intensidade sobre os nossos corações. Com verdade, com sinceridade, Jesus. Que nós possamos estar disponíveis, Jesus. Pra receber aquilo que o Senhor quer nos entregar, Jesus. Torna o nosso coração maduro pro que o Senhor vai fazer. Torna o nosso coração maduro pro que o Senhor vai falar pra nós, Jesus. Nós estamos disponíveis. Nós estamos aqui, pois nós estamos disponíveis, Pai. Nós clamamos pela Tua presença, pela Tua glória manifesta nesse lugar, Jesus. Tu é santo. Nós já agradecemos pelo que o Senhor vai fazer. Porque nós sabemos o que o Senhor vai fazer. Nós sabemos, nós cremos no que o Senhor depositou sobre esse lugar, Jesus. Nós cremos sobre o que o Senhor vai nos entregar, Jesus. Nós já tomamos posse daquilo que o Senhor vai nos entregar. De antemão, nós já Te agradecemos. Pois nós sabemos que o Senhor vai fazer algo grande, Jesus. Abre os nossos ouvidos. Abre o nosso coração pra que nós possamos entender. Pra que nós possamos receber, Jesus. Aquilo que o Senhor vai fazer sobre esse lugar. Nós já Te agradecemos. Porque Tu és bom, Jesus. Muito obrigado, Pai. Tu és bom. Tu és bom. Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença, desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser eu. Eu quero ser eu. É só dar o mesmo Senhor, eu sou aqui Para te adorar Em Tua presença Eu sei, eu sei que nada sou Preciso de Ti Vem me restaurar Eu quero ser Eu quero Como o jardim fechado Teu Espírito voar Como o manancial No meu templo Com águas e paz Eu quero ser Eu quero ser Flua em mim Flua em mim Como o manancial Estar ao meu céu Para o Teu louvor Para o Teu louvor Existe um trono Colocado Colocado No mais alto lugar O dia do Teu anjos Onde Deus Chega a minha vida Chega a minha vida Com os Teus anjos E chama Eu perguntei Sorrindo me disse Oh Jesus Que o fogo nunca vai Deus nunca vai Deus nunca é vencido Nunca é Existe um amor Mais de um medo que amor Existe um amor Mais de um medo que amor E a minha vida E a minha vida Diga a minha vida, ele governa E a minha vida E a minha vida E esse amor E esse amor Teu a mim Com os seus olhos em chamas Eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me diz Eu perguntei sobre os seus olhos O fogo, o fogo, o fogo O fogo nunca dá Teu fogo nunca apaga O fogo, o fogo, o fogo, o fogo Nunca morre E Deus nunca é vencido Nunca é vencido Eu não darei Só aos meus olhos Encontro em um lugar Eu não darei Descanso as minhas palpitas Até que eu seja Até que eu seja Até que eu seja Eu não darei Eu não darei Eu não darei Encontro em um lugar Eu não darei Assim Assim Vendeste os seus Assim Assim Fizesse em mim A sua adorada Assim Vendeste os seus Eu quero estar Neste lugar Permanecer Neste lugar Até me tornar Neste lugar Eu não preciso sair Eu quero estar Neste lugar Até me tornar Até me tornar Eu não Eu não Eu não Eu não Eu quero estar Neste lugar Permanecer Neste lugar Uma coisa fácil Escolha a melhor Escolha a melhor parte Que é você Uma coisa Uma coisa Uma coisa fácil Escolha a melhor parte Que é você Uma coisa fácil Uma coisa fácil Escolha a melhor Escolha a melhor Jesus 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 Fere meu coração Uma ferida de mão Fere meu coração Fere, fere Com a ferida de Até que Até, até Fere Fere Uma ferida de mão Fere 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 Ei, diga Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Diante do Teu pé Até que, até que o Senhor venha Diante do Teu pé Aqui onde os grandes não vivem Eu entrei em aliança Aqui onde os grandes não vivem Eu entrei em aliança Aqui onde os grandes não vivem Eu entrei em aliança Até que Ele venha Com pés descalços, nação dos outros Coração, hein? Beijando o filho até que ele venha Que joga a justiça Com pés, com pés descalços Coração, hein? Beijando o filho até que ele venha Vamos, vamos, mais uma vez Mais uma vez O fogo dos selos de Deus vai arder Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez O fogo dos selos de Deus Mais uma vez Mais uma vez O fogo dos selos de Deus vai arder Mais uma vez Mais uma vez O fogo dos selos de Deus vai arder Mais uma vez O fogo dos selos de Deus vai arder Mais uma vez O fogo dos selos de Deus vai arder Mais uma vez 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 Com pés descalços Nação nos ombros E o coração em chamas Beijando o filho Até que ele venha E chova a justiça E o fogo dos selos de Deus vai arder O meu amado desceu ao jardim E eu irei ao encontro dele O meu amado desceu ao jardim E tudo em mim agora clama por ele O meu amado desceu ao jardim E eu irei ao encontro dele O meu amado desceu ao jardim E tudo em mim agora clama por ele O meu amado desceu ao jardim E eu irei ao encontro dele O meu amado desceu E tudo em mim O meu amado desceu ao jardim E eu irei ao encontro dele O meu amado desceu ao jardim E tudo em mim agora aclama por ele O meu amado desceu ao jardim E eu irei ao encontro dele O meu amado desceu ao jardim E tudo em mim agora aclama por ele O meu amado desceu ao jardim O meu amado desceu ao jardim E tudo em mim agora aclama Oh meu amado, oh meu amado Estou enfermo de amor por Ti Estou enfermo de amor por Ti Oh meu amado, oh desejado És o mais belo que eu já vi Eu sugeria os meus pés por Ti Oh meu amado, oh meu amado Estou enfermo de amor por Ti Oh meu amado, oh meu amado Estou enfermo de amor por Ti Eu já me limpei Mas sujarei os meus pés outra vez Eu já me limpei Mas sujarei Eu já me limpei Mas sujarei os meus pés outra vez Eu já me limpei 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 Eu já te limpei Eu já me limpei